Fala pessoal, aqui é o professor Luiz com mais uma dica de matemática. Banca FGV 2024, para pagar um lanche, Temi Stocks usou uma nota de R$ 20,00 e usou e recebeu de troco uma nota de R$ 5,00, duas notas de R$ 2,00, nove moedas de R$ 0,50 e três moedas de R$ 0,25. Qual foi o custo do lanche? Então, aqui é uma questão bem simples e vai envolver operações de matemática, multiplicação, adição e subtração. Então, aqui a gente sabe que ele pagou com a nota de R$ 20,00 e ele quer saber o troco. Então, vamos tentar montar aqui a nossa equação. Então, aqui ele recebeu como troco uma nota de R$ 5,00, então vai ficar 1 vezes R$ 5,00, foi o que ele recebeu de troco, mais ele recebeu duas notas, então vai ser 2 vezes R$ 2,00, então aqui a gente já tem R$ 2,00, mais nove moedas de R$ 0,50, mais três moedas de R$ 0,25. Então, aqui 1 vezes 5 vai dar R$ 5,00, 2 vezes R$ 2,00, dá R$ 4,00, mais nove vezes R$ 0,50, ele vai ter como valor R$ 4,50, mais três moedas de R$ 0,25, então ele vai receber R$ 0,75. Fazendo a soma disso aqui tudinho, você vai ter R$ 9,00, mais R$ 4,50, mais R$ 0,75, dá R$ 5,25, R$ 9,00, mais R$ 5,25, vai dar R$ 14,25. Então, ele recebeu de troco R$ 14,25, quer dizer, então, que o valor do lanche é justamente a diferença de R$ 20,00 que ele pagou, menos esse R$ 14,00 aqui, e esse resultado, então, vai ser o resultado de R$ 5,75, o nosso gabarito, então, é a alternativa letra B, questão aqui bem simples da banca FGV, que trouxe aqui as operações básicas lá da matemática. Essa foi a dica, a gente volta na próxima e até mais! R$ 15,00, mais R$ 15,00, mais R$ 15,00. R$ 15,00.